Saudações, Invocador. O novo Uga-Uga ficou brabíssimo e isso todo mundo já sabe. O que talvez você ainda não saiba é que o campeão está roubadíssimo. Quase 53% de winrate e 8% de pickrate em todos os elos. Isso no momento em que eu tô gravando esse vídeo. Será que tem solução pra jogar contra esse monstro? É claro que tem. Hoje eu vou te revelar os counters e explicar como jogar contra. Mas antes, você já sabe. Deixa o seu like e o seu comentário aí embaixo. Como seu man lida com o novo dia? Ele apanha ou consegue vencer? Belved, vamos começar logo com uma das campeãs mais recentes do Loozinho. Belved vem sendo um sucesso absoluto, com em redes altas do Challenger até o Bronze. Talvez você esteja se perguntando o seguinte. Poxa, Prota! Mas Belved realmente aguenta lutar contra o Deer? Eu imagino que ela seja bem mais uma campeã de escalonamento, então talvez ela não consiga peitar ele no early game. Quanto a isso, muita gente anda se confundindo bastante. É natural que pouco tempo após um campeão ter sido reworkado, muita gente ainda olhe pra ele como se fosse um antigo em vários aspectos. É verdade, o antigo Deer frequentemente partia pra uma build que se parece muito com a que estão fazendo agora. A build padrão envolvia o Parafênix e trazer itens como Kimio Tank, Coraça e Força da Natureza. A tradicional build do Tank é Perseguidor da Selva, que campeões como Hecarim, Rammus e Skarner também podem muito bem usar. Porém, muitos jogadores do Deer faziam uma build diferente, e não era nem um pouco raro de encontrar alguém jogando dessa forma. Eles buildavam itens agressivos, como Força da Trindade, e maximizavam a postura do Tigre. E essa figura do Deer totalmente focada em Brush Damage AD ainda tá muito gravada nas nossas mentes. Mas saiba que essas já são águas passadas. Atualmente, praticamente ninguém está dando atenção para o Q do Deer. A build padrão maximiza as skills na seguinte ordem. R, W e E. A build também está focada em Tank e dano mágico sustentado a longo prazo. Como o Aegid do Fogo Solar, Abraço Demoníaco, Coração Congelado e Coraça do Defunto. Dito isso, conseguimos entender um pouco melhor o porquê da Belved ser uma ótima counter para o Uga Uga. Mesmo no early game, ela consegue tranquilamente superar o Deer num contra um dentro da selva, atacando sem parar com sua alta ataque speed e anulando o R encantado do Deer com o seu W. No mid e no late game, as coisas complicam mais ainda a produção. Enquanto ele foca em itens de sustentação e dano periódico, Belved já está com a espada do rei, uma da Krakens e Guinsoo. Então ela consegue derreter o seu inimigo em questão de segundos. Só para reforçar o meu ponto, vale comentar que Master Yi também tem estatísticas muito positivas contra o novo Deer. Porém, a minha recomendação ainda assim acaba sendo a Belved. Master Yi realmente é mais fácil de se jogar, mas a Rainha do Vazio tem outras vantagens significativas. Ela é forte em todos os elos, é mais resistente e menos afiada e arriscada do que Master Yi. Trundle Esse era um counter clássico do antigo Deer e não mudou em absolutamente nada desde então. Para enfrentar junglers focados em resistência, Trundle sempre foi uma das escolhas favoritas dos jogadores. No early game, o dire até consegue ter um player mais acelerado do que o seu, mas nada que consiga garantir a criação de um snowball. Na partir do nível 6, é literalmente impossível de perder um X1 para um Deer jogando de Trundle. Isso obviamente se deve graças a sua ultimate. Derretendo todas as resistências do seu inimigo, o rei dos trolls consegue derreter o seu adversário. E o melhor de tudo, ele faz com que seus aliados também possam derretê-lo. Esse com certeza é o fator mais poderoso da ult do Trundle. Veja bem, Trundle não é um campeão que faz a build do Master Yi e da Belvete. Ele tem um foco bem maior em resistência. Apesar disso, o efeito da sua ultimate faz com que o alvo fique enfraquecido no geral. E não apenas quando ele tá duelando contra ele. Uma das maiores forças do novo Deer é o seu monstruoso dano constante em área. Queimando tudo e todos com seu combo de R, mais EG, mais abraço demoníaco, enquanto ele está frequentemente se curando com seu W. Todo esse pesadelo tem um fim quando o Trundle aperta ele. Fazendo com que o Deer, que normalmente duraria uns 20 segundos causando terror na backline, acabe sendo eliminado em uns 7 segundos. Outro fator muito interessante que o Trundle tem pra conterar o Deer é o seu Pilar. Como o Gauga não tem nenhum dash, ele se aproxima dos seus adversários na base da movimentação padrão do jogo. Então o Pilar acaba sendo muito útil pra frear ele em todos os casos. Seja quando ele tá fugindo ou quando está perseguindo um alvo importante. Hexai. Até agora falamos sobre campeões que tem um early game relativamente equilibrado com o Deer. E que acabam realmente se destacando dele no mid ou no late game. Agora vamos pra uma campeã que vem com uma abordagem completamente diferente. A Hexai. E essa campeã é monstruosa no early game. Possuindo um clear muito acelerado, com potencial surreal de busting alvo único, e muitas ferramentas pra se movimentar rápido pelo mapa e criar vantagens de ritmo. Só por curiosidade, sabe os dois campeões que eu citei na lista até então? A Belved e o Trundle? Pois é. A Hexai possui estatísticas positivas contra eles dois. Tanto de winrate quanto de vantagem agarrada no early game. O Deer novamente é um campeão que se beneficia muito do snowball. Seu clear é bem acelerado, pois ele tem toneladas de dano constante em área e boa velocidade de movimento. Contra campeões como Nogtern, Sejuani e Ramos, que não possuem um early game tão efetivo, ele acaba se tornando imparável quando conquista a vantagem. Invadindo a jungle inimiga a todo momento e abrindo uma larga vantagem de farm. Pra cortar de vez essa possibilidade desse snowball acontecer, a Hexai vem com força total pra cortar o mal pela raiz. O segredo é invadir o Deer logo no começo do jogo, procurando oportunidades de confronto a todo instante. Pois ela sempre vai vencer. Se o Deer conseguir chegar no seu terceiro ou quarto item, que normalmente são aqueles bem focados em resistência como coração congelado e armadura de espinhos, pode já ser tarde demais e nesse caso ela acabou tomando o outscale. Porém, se você jogar agressivo enquanto o Deer ainda constrói seus primeiros dois itens, que não são necessariamente muito efetivos pra frear uma monstruosa Hexai cheia de letalidade e sangue nos olhos, você vai conseguir muitos abates e uma vantagem irreversível, enterrando o Deer na cova antes dos 20 minutos. Kindred Dessa vez, continuamos com o campeão que tem uma proposta parecida com a da Hexai pra vencer o Deer. Segundo o site Counter Stats, Kindred é o campeão mais bem ranqueado do jogo pra jogar contra ele. A ideia aqui é a mesma. Kindred possui um early game muito forte e proativo, não dando muito tempo pra o Deer começar a reunir suas principais forças. Invadindo desde cedo, ela conta com uma vantagem que nem mesmo a Hexai tem. O alcance. O Deer normalmente é muito forte contra atiradores, conseguindo encurtar a distância e resistindo bastante aos ataques básicos. Mas com a Kindred as coisas são bem diferentes. Por ser uma mescla entre um atirador e um assassino, a dupla possui alguns recursos marcantes no kit, em especial o seu E. O valor de lentidão é imenso, praticamente imobilizando o Deer e impedindo que ele tente alguma retaliação. Mesmo se ele usar a versão aprimorada do seu E, ignorando o controle de grupo pra se aproximar da Kindred, o dano de seu R ainda não é páreo pra toda a agressividade das flechadas. Quando paramos pra analisar as estatísticas, vemos todo esse desempenho avassalador se traduzindo em números. Kindred tem em média 8.3 kills nessa matchup, enquanto o Deer tem 3 a menos do que isso. O dano médio de Kindred é de 22 mil, enquanto o Deer é só de 13 mil. Kindred lidera em absolutamente tudo. Mais que o dobro da taxa de Frost Blood, mais torres, mais dragões, mais farms e claro, mais o Enhant. Lilia Finalizamos a lista com uma campeã que countera o Deer de um jeito bem diferente. Lilia vem no melhor estilo fogo contra fogo, pois por incrível que pareça, ele é basicamente uma versão do Deer com bem mais eficiência no early game. Ambos tem o clear focado em dano em área e muita velocidade de movimento, mas Lilia acaba conseguindo sair na frente. Isso permite com que ela snowbole desde cedo, possibilitando até mesmo em vez de zoom contra 1. O Deer consegue ser perigoso sem encostar nessa campeã, mas é aí que vem o truque. Lilia é o raro caso de uma campeã mili que consegue kaitar o Deer graças ao seu Q e a sua passiva. Dessa forma, ela faz o Gauga provar do próprio remédio, nunca deixando ele se aproximar demais. Não tem muito segredo pra jogar nessa matchup. A Lilia realmente entra no jogo do Deer e acaba conseguindo desempenhar ainda melhor do que ele. Só que tem um detalhe que você precisa ter atenção. Nunca use sua ult no Deer quando ele estiver com a passiva estacada ou perto disso. Isso porque ele vai conseguir ignorar o seu CC com a versão aprimorada do Ian. De resto, é só cair pro abraço. Esse foi nosso vídeo sobre como conterar um novo Deer. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.